É de volta o rei, caralho! Não vai! Fala aí, rapaziada! Beleza? Quem tá falando aqui é o Sr. Black. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco desse evento, como é que faz essa conquista, pra quem não entende. Sei que muitos já sabem, mas tem muitos que não entendem. Eu já passei a manhã inteira farmando aqui, eu parei agora há pouco de farmar. Já peguei a joiazinha aqui pra vocês verem, já vou mostrar os atributos dela. Beleza? E primeiramente, vamos começar, ó. Pra você fazer essas duas últimas conquistas aqui, você vai precisar coletar 25 desse ovinho aqui. Pra que que serve esse ovinho aqui? É esse ovinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, que fica aqui no baúzinho aqui, ó. Você vai jogar o ovinho na pessoa e vai transformar ela em chocolate. Aí o que que você vai fazer? Você vai ter que comer essas pessoas transformadas em chocolate pra fazer essas duas últimas conquistas aqui. Eu vou deixar um videozinho depois, no finalzinho, mostrando, ó, pegando essas conquistas aqui, beleza? E essa daqui, você tem que farmar 3 mil ovos pra pegar essa conquista aqui, ó. Que é a joia, beleza? Eu vou já pegar ela aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Já peguei. E tem essa conquista aqui também, ó, que você pega mil moedas, tá? Vocês tem que farmar 500 ovos pra pegar mil moedas. Eu já vou pegar também. Pronto. Ah, eu já peguei ela. Então é isso, rapaziada. Agora eu vou fazer o videozinho aqui, ó, pegando essas duas conquistas aqui. Nós estamos juntos, vamos pro vídeo. Então, rapaziada, e aqui pra fazer essas duas conquistas, ó, vocês vão chamar um amigo seu, ou pode ser sem algum amigo, ó. Vê alguma pessoa que tá toda dividida desse jeito, que o sol se dividiu, e fica matando ela, ó. Fala pra pessoa ir se dividindo, ó. Vai matando ela, bastante vezes, beleza? Aí você vai revezando com ele, ele te mata, ele te transforma em chocolate, aí você mata ele, ó. Ele vai me transformar, transformou. Aí eu tô dando massa pra ele, ó, que quanto mais parte você pegar da pessoa, as partes já vai contando lá, beleza? Eu vou fazer aqui nele de novo, ó. Pegando aqui, beleza? Aí ele se divide pra contar mais. Beleza? Aí ele já vai, ele vai me transformar aqui em chocolate pra ele pegar de novo. Vocês tão vendo, ó, nesse pouquinho aqui, eu já vou pegar a conquista rapidinho, ó, pra vocês verem como que é fácil, ó. Deu fádiga. Me mata nele ali. Então, rapaziada, agora é aqui a conta, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, peguei as duas conquistas, ó. É o triplicões e a... Essa outra aqui eu não sei pra que serve. É uma pote. Já vou pegar ela aqui. O triplicões eu não vou pegar, porque eu vou pegar num dia que eu for farmar bastante, pra farmar bastante moeda, né? Então eu não vou pegar hoje, porque eu não quero... Não vou farmar mais, porque eu já tô cansado de farm. Eu vou pegar ela num dia que eu tiver bem tranquilo, que eu vou ficar farmando só moeda, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a joia aqui, ó. A joia é essa daqui, ó. Ela tem 3 de alcance, 9 de resiliência, 6 de persistência de massa, 10 de velocidade pra se juntar e 11 de speed, beleza? Então é esse o vídeo. Espero que vocês gostem. Foi um videozinho mais pra ensinar quem não sabe muito bem, beleza? Então é isso. É nóis. Valeu. Tamo junto. Fui! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho